Cara, é um momento bastante complicado, né, que passei depois daquela lesão que tive, né, se não me engano na estreia da Sul-Americana, onde acabei rompendo alguns ligamentos ali do tornozelo, ter ficado parado aí, acho que no mínimo uns três meses aí, e voltar, né, ter essa sequência agora de três jogos, agradecer a confiança do Filipão junto com a sua comissão, junto com meus companheiros também, então, muito feliz pelo retorno, adquirindo cada vez mais o ritmo, né, é um pouco complicado quando você fica bastante tempo parado, mas o mais importante, que eu tô muito feliz de estar ali junto com meus companheiros no dia a dia, trabalhando, e fazendo com que o Grêmio possa, né, estar no lugar devido, e a cada dia que estamos trabalhando ainda mais forte, pra que a gente possa conquistar nossos objetivos dessa temporada aí, porque tem muita coisa boa pela frente. realmente ali, né, eu sou um cara que dificilmente você vai ver eu reclamando de alguma coisa, é, independente se eu tô jogando de titular ou tô de reserva, eu tô aqui pra ajudar meus companheiros, é, fico feliz não somente aqui no Grêmio, mas também, né, no próprio Cruzeiro, os treinadores que passaram, tive o privilégio de trabalhar com eles, então é, eu dou a vida ali dentro de campo, né, sempre quero dar o meu melhor, sempre quero dar meu 100%, né, dentro das minhas características também, também que eu conheço, né, né, então tento fazer da melhor maneira possível, é, sempre bem feito, né, sempre com muita vontade, com muita determinação ali dentro, como eu disse, tô muito feliz, é, de ter voltado também depois dessa lesão, independente, cara, se eu, você titular ou você reserva, vou sempre estar com um sorriso no rosto, dando o meu melhor, porque tenho um carinho enorme por esse clube, um clube que sempre, quando eu entrar ali dentro, vou dar o meu melhor pra ajudar meus companheiros, né, como eu disse novamente, sempre vou falar, independente de estar entre os 11, entrar durante 5 minutos, 10 minutos, vou sempre dar o meu melhor ali dentro, então eu fico feliz com os elogios, eu acho que é um pouco disso aí.